Olá, eu sou o Dr. Kleber e estou gravando esse vídeo primeiramente para agradecer o seu agendamento e te deixar absolutamente tranquilo com relação à sua consulta. Em nosso primeiro encontro, nós faremos uma avaliação minuciosa do seu sorriso, entenderemos seus desejos e conversaremos sobre as principais soluções para que seu sorriso fique lindo. Alguns pontos são bem importantes citarmos. A primeira consulta de avaliação, por enquanto, não é cobrada. E entendemos que isso acaba aproximando as pessoas da importância da avaliação periódica a cada 4 meses. Pessoas com saúde e realizadas esteticamente são mais felizes. E pessoas felizes transformam o mundo. Para sua avaliação, iremos usar a tecnologia da câmera interoral digital, que nos fornecem imagens ampliadas em até 30 vezes, e assim enxergamos detalhes que passariam despercebidos apenas com os olhos. Caso o seu tratamento seja muito complexo, iremos realizar fotos do seu rosto e sorriso com uma câmera profissional que possibilitará realizar um planejamento digital totalmente personalizado para que você possa ter uma prévia do resultado final. Aqui em nossa clínica, todos os materiais que não são descartáveis passam por um rigoroso processo de limpeza em lavadoras ultrassônicas e são esterilizados em autoclave a uma temperatura de 132 graus durante 15 minutos. Esse processo garante que os materiais estejam limpos e livres de qualquer tipo de infecção. Outro ponto importante é o seu comparecimento ao agendamento, porque nossa agenda é bastante concorrida e caso você não venha, alguma outra pessoa será prejudicada com a sua ausência. Eu não tenho dúvidas que você vai gostar bastante. Não temos nenhum compromisso financeiro nessa consulta e estou ansioso para nos encontrarmos. Um grande abraço e até lá!